BANCA DA CEDES 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 Admite aí, tá com saudade de mim, do lado do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, larga lá desse sujeito e vem volta aqui pro seu nejo E esse seu namoro tá ficando feio, larga lá desse sujeito e volta aqui pro seu nejo Na cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas Na cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? Ô, pra arrasar! Pancada CDs Ei, para de se enganar, e para de se machucar, tá quebrando a cabeça Ei, e admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio, larga lá desse sujeito e vem volta aqui pro seu nejo E esse seu namoro tá ficando feio, larga lá desse sujeito e volta aqui pro seu nejo A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? A cidade inteira, sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas, que tu ainda me amas, que tu ainda me amas Eita forrozão, menino! Bora foguinho! Capa forrozendo! E o nome dele é René Cereza, gravando ao vivo! Pancada CDs E todo mundo tá desconfiando E a gente se conta em segredo Só porque eu tô encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém pergunta Eu nem capé a morte É pra não dar azar Nem é escondido que tá dando sorte Deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Pancada CDs Vamos alançar No meu nome Se agita o musical Parede GMA No líder é Mardone Alves Barretão Real É que porra no meio do mundo Estourada E todo mundo tá descampiando E que a gente se conta em segredo Só porque você tá me encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nem capé a morte Não dá não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Me deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo E fica comigo E deixa confidenciar E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Pancada CDs Prazer É de fora Tudo ao vivo Mais uma música Pancada CDs O que foi que voltaram na cachaça pra beber Eu só tomei dois copos Comecei a enlouquecer O que foi que voltaram na cachaça pra beber Eu só tomei dois copos Comecei a enlouquecer O paremão tocando E eu só dançando Galera tá no clima A cachaça tá no comando Olha, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho Cachaça do de Mateus Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho Pulando no meio do povo Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho Cachaça do de Mateus Olha, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho Cachaça do de Mateus Ô, Barraza! Arcelino Souza, JB Clube, agora chega a misão, cabeça rentosa Toma a dançada do forró Pancada CDs Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer O que foi que botaram na cachaça pra beber? Eu só tomei dois copos, comecei a enlouquecer Paridão tocando e eu só dançando Galera tá no clima, a cachaça tá no comando Olha que o paredão tocando e eu só dançando Galera tá no clima, a cachaça tá no comando Olha que eu bebo, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, cachaça do de mantelo Olha que eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do povo Olha que eu tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, pulando no meio do povo Olha que eu tô doido, tô doido, tô doido Dançando sozinho, cachaça do de mantelo Para o meu patrão Danilo Divulgações O Raposão Diretamente do Rio de Janeiro Tá com a gente aí Agridão Raimundo Mesquita Paredinho Para Mardonio Alves No coração do Forró Danilo Divulgações Estourado em Rio de Janeiro Pancadas CDs E vem uma semana que eu tô lento de você Iê, 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 iê O dia graças do Cora e não pintava Era um contínuo, era um vontade de te ver Me beijar sua boca e do brilho E não tinha sem poder fazer Vou logo e logo com você Vou logo e logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Vai não mandar mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Vai não mandar mensagem outra vez E não recairei Eu te superei Agora meu patrão é Benito Alcântara Família Alcântara Pancadas CDs Meu patrão é Benito Alcântara Meu patrão é Benito Alcântara Meu patrão é Benito Alcântara Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Vai não mandar mensagem outra vez E não recairei Agora Danilo Raposão Danilo Divulgações Parenão Raimundo Mesquita E essa vai pra equipe forró no meio do mundo Meu patrão Zé Macabreia e Parenão Real O meu patrão é Benito Alcântara Banca da CDs E ela é da verão Mas eu preferia Sou trabalhador Ela é padrissinha Muito diferente Mas fazer o que? Já liga pra mim Começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudades Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudades Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um coxonete Mas ela vai a loucura Em cima do meu Do meu Do meu coxonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kit neque Mas ela vai a loucura Em cima do meu Do meu Do meu coxonete Oh, Rosão Bora meu patrão É Benito Alcântara Ô, que patrocina a gita aí, hein Leninha Alcântara Bora assim, bora assim, ó Pancada CDs Pancada CDs E ela é da beirana Eu preferia Tô trabalhador Ela é patrocina Muito diferente Fazer o quê? Ela liga pra mim Começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudades Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudades Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um coxonete Mas ela vai a loucura Em cima do meu Do meu Do meu coxonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kit neque Mas ela vai a loucura Em cima do meu Do meu Do meu coxonete Sérgio Reis É que o porra No meio do mundo Paredão real Pancada CDs Peço que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou A menos de um mês Na franja ainda vem O cheiro do chapu A mente ainda tem ela O dano que de bebida O azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Eu dou A minha cheirosa E que juro na minha frente Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Eu dou A minha cheirosa E se ela não volta pra mim Nesse mundão Pode acabar agora Pancada CDs Vamos alocar no louco Peço que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol na aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou A menos de um mês Na franja ainda vem O cheiro do chapu Na mente ainda tem ela O dano que de bebida O azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Eu dou A minha cheirosa E que juro na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade Eu dou A minha cheirosa E se ela não volta pra mim Nesse mundão Pode acabar agora Pancada CDs Toma laçada no corró E se agita hein Grava e remece Deus Paredinha Rádio Flores Rádio Flores Tá para o nosso encontro E se sentindo saudade E se sentindo saudade E se sentindo carente Eu lembrar da gente Me chama que eu vou E no santo da sala Na rede armada Dentro do banheiro Taxo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E se sentindo saudade Chama de escarabra E se agita E meu CDs Gravando ao vivo Pancada CDs Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-morte Tô lá em reconto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que tô te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando O seu marido Não nota E você tá carente Foi você já me falou E na verdade Foi eu quem gostou E quando a gente Fez amor Sempre meu avisado Enquanto der vontade Se sentindo saudade Se sentindo carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no santo da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Opa, arrasado Paredão do gelo Bora, Sérgio Reis Churrascaria, Tião Meu patrão Paulo Farias Em nome de velha E adotando Carlos Bora meu patrão Alexandre Onde do poça Pô, bora é Cleivinha Bancada CD Eu vou tocar forró Eu vou tocar forró Igual de antigamente Eu vou fazer forró Igual de antigamente O poca era uma mesa Salão era um ferreiro O vinho levantando O bucho, o pole e o saponeiro O poca era uma mesa Salão era um ferreiro O vinho levantando O bucho, o pole e o saponeiro E o forró mudou O forró de cabamba Salve no interior O vinho levantando O zé E o forró mudou O forró de cabamba Salve no interior Bancada CD O bucho, o pole e o saponeiro Salão era um ferreiro O vinho levantando O bucho, o pole e o saponeiro E o forró mudou O forró de cabamba Tem no interior E o forró mudou O forró de cabamba Só tem no interior E o forró mudou O forró de cabamba Tem no interior E o forró mudou O forró de cabamba Só tem no interior Bancada CD O que é porró? Então vai vai Esse é a gina musical Edmilson Tecla A babazada do Piseu Mais Para a Renna Zelens gravando aí